Oi meus amigos, eu sou o Fernando Mig começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje rapaziada esse vídeo aqui é sobre um mutirão que aconteceu na sede do Brasil de Bicudo em Arroia do Meio. Acompanhe o vídeo a partir de agora com os melhores momentos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não perde tempo, ative o sininho de notificações e deixe o dedão no like. Sua inscrição é muito importante para mim, está continuando a crescer dentro do Youtube. E aí Acompanhe o vídeo E aí Acompanhe o vídeo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri